É como se fosse uma balança com dois pratos, não é? De um lado estão os clássicos, aqueles que eu podia dizer, há estes livros que me parecem fundamentais serem lidos por toda a gente, porque ali está na origem um gesto importante para o que é o conhecimento hoje, não é? Seria um prato. E do outro lado, do outro prato, está a extrema especificidade de cada um de nós e das nossas fantasias do nosso mundo interior, não é? E eu acho que não se pode perder esse também.